Maravilha, hein? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer, é um privilégio. Muito bom. Queria agradecer a todo mundo aí, da Wake. Tem alguém da Wake aqui? Que isso, ensaiada, hein? A pessoa que vai fazer o Enem vai dormir, já está tarde, hein? Pergunte a pessoa do seu lado, você sabe a fórmula de Bhaskara? Se a pessoa não souber e ela for fazer o Enem, diga para ela assim, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Amém, irmãos? Ninguém sabe a fórmula de Bhaskara. Nosso tema não é sobre a fórmula de Bhaskara, é sobre João, capítulo 1. Queria que você abrisse a Bíblia comigo. João, capítulo 1. Eu me perguntaram ainda há pouco qual era o título da mensagem, e eu inventei o título ainda agora. Eu queria pregar sobre o João Batista, e eu queria pregar sobre como ele lidava com a tentativa de dependência que os discípulos buscavam criar com relação a ele. e eu dei o título de um assunto muito importante, muito sério, muito recorrente nos nossos dias, que tem a ver com uma coisa que a gente chama de dependência, dependência afetiva, dependência até espiritual, eu diria. E o título é da dependência afetiva à liberdade. Porque o contrário de liberdade é depender exageradamente, idolatricamente, de pessoas, colocando essas pessoas no lugar de Deus. E eu queria falar sobre isso a partir da figura de João Batista, porque ele é uma pessoa extremamente importante no Novo Testamento, ele é uma figura extremamente cativante, foi uma figura muito popular, ele adquiriu muitos seguidores, sem ter feito nenhum milagre, o texto bíblico de João afirma isso, embora João Batista não fizesse nenhum milagre, a multidão ia até onde ele estava, no deserto, um lugar inóspito, um lugar pouco atraente, mas por causa da presença de Deus na vida dele, por causa do que Deus o chamou para fazer, por causa da integridade, da mensagem que ele carregava, as pessoas eram atraídas até João Batista, e ele é uma figura extremamente controversa, difícil de entender no Novo Testamento, porque ele, ao mesmo tempo, tinha uma mensagem muito dura, ao mesmo tempo, era uma mensagem que cativava os corações. E a partir dessa relação que as pessoas tiveram com João Batista, que os seus discípulos tiveram com João Batista, porque João Batista tinha discípulos, a partir desta relação, eu queria que a gente pensasse nas nossas relações, como nós estamos nos relacionando com as pessoas que admiramos, que nos apaixonamos, seja no sentido romântico da coisa, ou seja no sentido mesmo do dia a dia, da família, do ministério. O contrário da liberdade é você depender afetivo, espiritualmente, de maneira exagerada, de alguém. Isso pode acontecer, isso tem acontecido. E alguns sintomas vão se desencadeando quando a gente se vê preso, viciado em pessoa, em pessoas, melhor dizendo, viciado em alguém. E veja como João nos ajuda a sair disso, a encaminho à liberdade, e como ele lida com essa circunstância, embora aqui tenha um contexto específico que eu acabei de me referir ainda há pouco. Então eu queria que a gente lesse o capítulo 1, versículo 6, diz assim, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de ele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, e chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os... e chegava ao... e estava chegando ao mundo, perdão, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu queria que você pulasse para o versículo 15. João dá testemunho dele, João dá testemunho de Jesus. Ele exclama, Jesus é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem é você? Você é Elias? Ele disse, não sou. Você é o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Deem-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando e disse, vejam o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E passaram com ele aquele dia. Irmãos, vamos ficar até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, João Batista aparece no primeiro capítulo do Evangelho de João, ao mesmo tempo que João fala, o evangelista João fala sobre Jesus, ser o verbo encarnado, ele intercala, olha que interessante, não é? Ele intercala a descrição do próprio Cristo com a descrição de quem é João. João é uma figura extremamente importante. E o texto, no versículo 6, começa dizendo que ele surgiu no deserto. E começou a atrair muita gente. O texto começa dizendo assim, ele próprio não era a luz. Ele não era a luz. João vai fazer uma série de negações. Porque João começou a galgar tanta importância no coração das pessoas. João começou a ser tão eloquente, tão magnético, com relação à sua mensagem ao reino de Deus, que ele teve que negar uma série de coisas. Então, João aqui, como um ser humano normal, como um ser humano comum, ele, na verdade, está sendo tentado a não negar certas coisas. Porque as pessoas começaram a imaginar, talvez esse seja a luz. Talvez esse seja o Messias. Talvez ele seja a luz que vai resolver a minha vida. E ele era só um ser humano chamado por Deus, fazendo o que Deus mandou ele fazer. quais expectativas isso gerava no coração das pessoas. Talvez ele seja a luz. Irmãos, eu tenho trabalhado há muitos anos na área de relacionamento, sexualidade, e a gente percebe quão trágico é quando, por algum motivo, ou por causa das nossas paixões, por causa das nossas emoções, por causa da maneira como nos relacionamos, até mesmo fora do ambiente romântico, nos relacionamos com lideranças, nos relacionamos até com familiares, nós começamos a confundir as coisas e achamos que as pessoas são a luz. Que determinada pessoa começa a ser tão importante que ela passa a ser o sol. Ela passa a ser aquilo ao redor do qual nós começamos a orbitar. E João está dizendo, preste atenção, poxa, muito legal o efeito que o meu ministério produz em vocês. mas eu não sou a luz. Versículo 8, ele próprio não era a luz. Ele era apenas uma testemunha da luz. E às vezes, irmãos, mesmo quando as pessoas nos fazem bem, a gente pode se intoxicar com a ideia de que, na verdade, nós, vem de nós o resultado na vida dos outros. E existe o vício de olhar para alguém e falar, poxa, essa pessoa tem as respostas que eu preciso. E existe o vício de achar, nossa, eu tenho as respostas que os outros precisam. O que é desesperador. E um vício encontra o outro. O vício de dizer, nossa, eu achei, eu não preciso mais cuidar da minha vida. alguém cuidará de mim. João. Encontra o coração que diz assim, nossa, como é prazeroso, como é inebriante, como é interessante a ideia de que eu sou a luz. De que eu não sou apenas um reflexo, um eco. Estou dando uma agudizada na voz, meu Deus do céu. de beber água aqui, satanás. E a gente vai encontrando um vício no outro. E fala, nossa, eu acho que eu sou a luz. João era um mensageiro, João era apenas uma preparação. João, ele teve de negar uma série de coisas. Versículo 15, ele dizia assim, existe alguém superior a mim. que existe antes de mim. Você sabe de onde vêm as nossas dependências afetivas? A sensação de que relacionamentos são, a sensação de que certos relacionamentos são questão de sobrevivência, que se eu não tiver, eu morro, vem da ideia de que nós somos superiores. De que nós podemos, sabe, ou que a gente encontrou alguém superior. E a gente começa a fazer a pessoa de Deus, pintá-la como ídolo. João dizia, não se impressionem comigo. Se você acha que eu tenho autoridade, ele não fazia nenhum milagre. Ele só pregava arrependimento e batismo de confissão de pecado. se você acha que eu tenho autoridade, não se impressione comigo, porque eu não sou o grande. Eu sou o pequeno. Eu tenho certeza que mandaram checar, o versículo 19 diz que lá em Jerusalém, isso é como se fosse assim, irmão, você está aqui, qual é um bairro legal de Belo Horizonte? Um bairro legal. Barreiro. Você está lá fazendo a sua vida, o seu ministério. E alguém lá em Brasília começa a ficar preocupado e fala, nossa, eu vou mandar alguém lá para perguntar o que está acontecendo no barreiro. Amém? Glória a Deus. Tem um shopping lá. E alguém chega de Jerusalém, versículo 19, sacerdotes, levitas, gente importante, gente religiosa, veio checar no deserto. Mas o que está acontecendo aqui? Quem é você? Porque a fama de João estava crescendo. Porque a multidão cercava. Porque as pessoas começaram a ficar muito alimentadas. Irmãos, quem é você, João? As pessoas estão impressionadas. Judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou. Ele disse assim, eu não sou o Cristo. Essa é uma frase que você precisa dizer. nós precisamos dizer. Eu não sou o Cristo. Cristo significa Messias, enviado. Eu não vou salvar você. essa é uma frase decepcionante para alguns. Porque a gente começa a enxergar o outro como Cristo. A gente começa a estar tão ligado ao outro que começa a ver nele a salvação. E começa a ficar impressionado porque agora, como eu disse, eu não preciso mais decidir. Alguém vai decidir por mim. os falsos Cristos colonizam as nossas mentes. Nos tornam nos tornam colônia das suas próprias decisões e nós aceitamos porque esse é um lugar prazeroso. E a gente vai aceitando uma série de coisas porque confia. Porque não consegue ouvir eu não sou o que você acha que eu sou. E eu não quero dizer também eu não sou o Cristo. Porque parecer Cristo para alguém parecer que você parecer que você depende de mim que você vive ao meu redor alimenta não não alimenta a minha espiritualidade alimenta o meu ego. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Versículo 21. Perguntaram então quem é você? Você seria Elias. Elias. Se você não é ungido você seria Elias. Irmãos Elias era uma figura muito importante é uma figura muito importante do Velho Testamento. Elias é um grande profeta. e o Elias seria como se como se João se colocasse no lugar eu sou importante eu sou destacado ele fala não. A terceira pergunta é você é o profeta? Aqui não é se ele é profeta ou não a pergunta é se ele é o você está vendo o artigo definido Enem 2022 além da fórmula de Báscara você tem de saber que o O é um artigo vocês são muito bestas ficar falando isso você é o profeta o profeta era um título do Messias o profeta era um título do Messias o Messias era chamado de o profeta que viria Moisés falou surgirá um profeta o profeta de novo João está dizendo eu não sou o seu Messias as pessoas estão perguntando as pessoas estão aclamando e João não consegue falar quem ele é ele tem que negar eu não sou o Messias eu não sou o Cristo eu não sou Elias eu não sou o profeta quem você é versículo 23 João responde João não usa as suas palavras João não tem muita coisa para dizer de si próprio João usa as palavras que não são deles que é de Isaías João tem tanta certeza de que não vem a luz dele de que não é ele que resolve as vidas de que não vale a pena confiar nele que ele não tem nem a frase que o define a partir de si próprio a frase que o define não é dele ele olha para o texto de Isaías e fala assim se vocês querem saber se realmente é importante eu vou lhe dizer eu sou a voz daquele que clama no deserto eu sou apenas uma voz eu sou apenas uma mensagem eu não sou a luz eu não sou Messias eu não sou o profeta eu não sou teu salvador eu não sou o sem da sua vida eu não vou te salvar eu sou só uma voz eu sou a testemunha eu sou teu reflexo eu sou um eco e eu estou no deserto para dizer uma coisa que Deus mandou eu dizer por que que você está tão impressionado comigo João é um antídoto João é um antídoto daquilo que nos sabe aquele negócio que as pessoas ficam tentando impressionar os outros e arregimentar todo mundo para poder controlar falar assim eu não vou controlar você porque eu não sou a luz eu não sou Messias eu não sou o salvador eu não tenho nada de mim mesmo eu não sei a minha identidade não vem das minhas qualidades do meu estado social da minha eloquência vem da palavra de Deus é só uma mensagem se você me olha você está olhando uma mensagem você não está olhando uma coisa tão importante assim irmãos como é que a gente está se relacionando com as pessoas irmão o ser humano tem uma mania de olhar para os outros seres humanos e dependendo de como você percebe afetivamente essa pessoa você começa a considerar essa pessoa como aquilo que vai aquilo que vai lhe dar sentido em algum lugar aquilo que lhe preenche e as pessoas começam a girar em torno disso e isso alimenta o nosso ego porque a gente gosta de controlar as coisas a gente tem um senso de controle de poder é o contrário da liberdade mas você pode falar não, mas eu amo demais fulano eu amo tanto existem dois sintomas de profunda dependência afetiva preste atenção vai cair neném amanhã o primeiro sintoma é a falta de controle você sabe que o negócio está exagerado você sabe lá no fundo lá sabe o fundo lá atrás do fundinho lá no fundo você sabe que o negócio está exagerado mas você acha que tem o controle não tem mais você já não faz mais o que quer você até tenta colocar limites mas você está vendo que não dá conta você não dá conta aí você finge que dá conta não, não, não eu não vou fazer não, não, não mas a sua autonomia já foi para o brejo o problema é que a gente já não tem mais controle e existe o outro lado da moeda é o João que se inebriou de si mesmo e fala assim nossa quando eu mando a pessoa obedece quando eu mexo basta eu fazer uma carinha hum basta eu fingir um choro e você vem correndo deve ter um sertanejo universitário sobre isso os mais novos tem uma coisa que eu odeio nos mais novos aliás várias coisas eu odeio nos mais novos tem uma coisa que profundamente que é assim fazer coração assim não precisa aplaudir adeus toda a glória como se estivesse aplaudindo nunca case com alguém que faça aí que faz isso é deprimente a pessoa faz assim para você ela não é normal está errado está claramente errado mas tem uma outra coisa que eu não gosto dos mais novos eles inventaram um termo muito pesado pesado não seja cadelinha de fulano eu não sei se eu odeio ou eu gosto porque eu acho pesado mas eu acho didático e vocês usam assim normalmente aparece um coreano e vocês já estão dizendo isso cadelinha e a pessoa ela começa a perceber como ela consegue manipular você esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim eu me relacionei com uma mulher casada era uma mulher solteira eu me relacionei com uma mulher casada aí eu me arrependi abandonei aquele negócio agora é aniversário dela e ela então me manda a mensagem do aniversário do aniversário junto com o marido e com a filha dizendo assim você também está aqui eu olhei para ela e falei o que significa isso? é emocionante ai eu me emocionei a pessoa não percebe a migalha que come ela não percebe a migalha que come o outro faz assim manda um whatsapp manda uma foto fala uma frase e você abre os braços e fala nossa que maravilhoso que lindo adeio essa frase também estou zoando é legal essa é velha meu sonho é ficar velho muito velho poder fazer qualquer coisa que velho pode fazer qualquer coisa arrotar entre outras coisas que eu não posso falar a pessoa não percebe a migalha porque o outro sintoma de dependência afetiva além da falta de controle é a falta de autorrespeito se João quisesse do jeito que estava o negócio do jeito que as pessoas estavam hipnotizadas por ele do jeito que ele tinha uma palavra profética mesmo e Deus não retiraria a palavra profética porque outros líderes do velho testamento também tiveram palavras proféticas também agiram baseado no Espírito Santo Gideão fez isso o próprio Saúl fez isso no finalzinho da vida de Gideão ele se torna quase um ídolo em Israel Saúl o Espírito Santo veio sobre Saúl se João quisesse irmãos ele transformaria todo mundo em uma grande cadelinha grande curral dele bastava ele dar umas migalhas bastava ele e falar eu sou superior não poxa mas e a gente precisa se arrepender porque enquanto tem alguém se alimentando de migalha tem alguém que está dando migalha para alguém que tipo de relacionamento a gente está construindo irmão eu queria ler com vocês o versículo 29 de novo em um determinado momento do capítulo João vê Jesus qual é a reação de João quando ele vê Jesus ele diz assim vejam este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo versículo 35 de novo no dia seguinte são dias que se seguem primeiro dia o texto diz aqui no versículo 19 é um dia que ele encontra os caras de Jerusalém versículo 29 no dia seguinte ele vê Jesus e no terceiro dia versículo 35 no dia seguinte João estava novamente com o doido de seus discípulos quando ele viu Jesus e ele diz vejam o cordeiro de Deus o que que acontece quando João aponta para Jesus ele perde ele perde é só isso o tweet quando Jesus encontra quando ele que apenas o eco da luz ele encontra a luz quando ele que não é o cordeiro encontra o cordeiro aquele que ele disse eu não tenho dignidade nem para desamarrar as sandálias dos pés poxa mas isso não parece uma instituição de muita dependência é porque Jesus é a luz Jesus é a vida Jesus é o único que pode dizer você tem que me amar mais do que tudo e todos porque quando Jesus afirma assim isso está lá em Lucas 14 25 ele fala assim para você ser meu discípulo você tem que me amar mais do que a sua mãe que o seu pai que o seu irmão que a sua irmã que a si mesmo mais do que a você mesmo senão você não pode ser meu discípulo ou Jesus é um retardado maluco ou ele é Deus porque só Deus pode dizer isto só Deus pode ter esse lugar de nós não sermos dignos de sequer desamarrarmos as correias das sandálias porque essa era essa era a atividade do escravo mais escravo da casa do menor da casa era desamarrar as sandálias dos visitantes só que irmãos nós estamos nos sentindo assim com relação a pessoas a gente vai amando as pessoas e já começa a substituir Cristo por fulano quando voltando ao que eu estava falando quando João viu Jesus quando ele viu a luz quando ele viu o caminho ele viu a verdade ele apontou para Jesus ele não apontou para ele mesmo a ponto dele perder os seus discípulos não eram dele eles eram livres eles ficavam e iam assim que decidissem tanto eram livres que dois dos discípulos o primeiro foi André o segundo Simão Pedro os primeiros discípulos de Jesus saíram do ministério de João que perdeu porque ele falou não sou eu é aquele ali você não consegue se você tentar João João deixa o ser João ele vai dizer você está perseguindo a pessoa errada ele aponta para Jesus para quem nós estamos apontando irmãos qual reino nós estamos construindo nós estamos criando dependência de quem nós precisamos pensar sobre isso João não se sentia dono das pessoas dono você talvez se eu te perguntar diretamente você se acha dono de alguém você vai dizer não você vai dizer não mas existe uma coisa que a gente sente profundamente que em geral quando há muita dependência essa coisa é exagerada é uma coisa até humana mas a dependência que é um tipo de idolatria ela pressupõe uma certa noção de posse é uma coisa chamada ciúme você gelou agora é uma coisa chamada ciúme imagina o João dizendo assim ele é o cordeiro de Deus aí André tchau eu vou seguir a Jesus será se não bate um ciúmezinho assim aquela sensação de aquela sensação de cara tem gente tem ciúme até do passado do outro tem mas você não é virgem não irmão como assim mas faz dez anos depois eu me converti como é que eu vou lidar com isso vai lidar com o que o ciúme do seu passado a gente se sente agredido até com a coisa que cara você ainda era você estava no você estava no ensino fundamental mas a sensação de posse é tão grande eu disse isso é mais ou menos humano o problema é que isso vai começando a ficar mais agudo isso vai começando a ficar um pouco mais violento isso vai começando a ficar um pouco mais sério a exclusividade e de repente a pessoa vai fazer uma coisa e não chamou você chamou o fulano bate um desespero fala assim mas o que está acontecendo tem um episódio de The Office que vocês não viram porque são pessoas evangélicas em que o Michael Scott ele contrata um cara para ver todos os e-mails do pessoal e ele descobre uma festa que ele não foi convidado como o Michael Scott se reage a isso pergunte a pessoa do seu lado estou brincando não faça essa pergunta idiota e o sonho do Michael Scott é ter amigos quem não conhece The Office está viajando agora eu lamento você não ter espiritualidade suficiente você fica vendo os dez mandamentos da Record e a gente tenta controlar a gente tenta se inserir a gente tenta dominar o ser humano caído começa a querer provar o seu valor a partir da posse do outro e é difícil de assumir isso a primeira reação nossa não 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 é não é tão sério a gente nega a gente nega que tem uma sensação de posse e isso pode se tornar violento e as pessoas vão falando não mas é porque vocês que estão de fora não entendem o nosso amor e quando a gente está nessa relação que não tem liberdade parece que todo mundo é inimigo do nosso amor é um shakespeare é um negócio meio shakespeareano está todo mundo contra a gente e o teu pai e a tua mãe já se deram conta da que você está fazendo você entendeu a lacuna mas mas todo mundo contra a gente e você é cavaleiro você é a dama e enquanto isso não gerar uma profunda angústia você vai defender essa relação ela vai chegar na angústia mas aquela pressão no início parece que é eu encontrei o meu lugar eu encontrei a conexão eu encontrei o pertencimento no netflix tem duas séries você precisa ver uma chama wide wide country quem já viu isso aí ninguém vocês são muito vocês estão orando pouco wide wide country e tem uma outra série chamada rezar e obedecer e esses dois produtos eles mostram como o ser humano e são documentários baseados em seitas nos Estados Unidos as pessoas fazem loucuras depois que elas entendem que elas se conectaram elas fazem verdadeiras loucuras em nome da conexão você se transforma no que você precisa ser para não deixar ninguém embora você se transforma no que você precisa ser para não ser deixado para trás são verdadeiras loucuras e aí a gente está falando de grandes movimentos mas às vezes é micro são em pequenas relações isso isso não é amor isso não é liberdade isso é o contrário de amor isso é controle é manipulação João Batista disse se você quer embora você pode ir se você se sente muito desconfortável para tomar uma decisão de ir embora se alguém está decidindo tudo no seu lugar se você já está pedindo desculpa porque escolheu o corte de cabelo mas não foi de acordo com o fulano com a fulana eu quero te dar uma notícia você pode estar vivendo ao redor de um falso Cristo de um falso salvador ou você pode estar se mantendo orgulhosamente como aquele que domina como aquele que mantém todo mundo ao redor irmãos eu quero terminar falando de Jesus o próprio Jesus ele é Deus ele era o único que podia dizer você precisa me amar mais do que tudo a sua vida eu sou a sua vida mas Jesus ele ele não se iludia com as pessoas como a gente se ilude porque as pessoas começam nos elogiar a gente começa no ou as pessoas começam a nos criticar a gente começa a olhar para essa pessoa de maneira diferente eu queria terminar lendo o versículo 23 do capítulo 2 de João evangelho de João capítulo 2 versículo 23 diz assim enquanto estava em Jerusalém na festa da páscoa muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome então vamos lá devagar era Jerusalém era páscoa Jesus havia feito o que sinais milagrosos e as pessoas estavam crendo seguidores pessoas que criam no seu nome versículo 24 mas Jesus não se confiava a eles pois conhecia a todos não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem pois ele bem sabia o que havia no homem eu quero terminar com isso sabe por quê porque eu acho extraordinário esse versículo a consciência de Jesus sobre o que é um ser humano a fragilidade de um ser humano as pessoas estavam aplaudindo as pessoas estavam crendo as pessoas estavam cercando e nem por um minuto ele olhou e disse nossa nossa ele não se confiava ele não se iludia com aquilo porque ele sabia o que está ele sabe o que está no ser humano irmãos nós somos pessoas que produzimos os nossos ídolos silenciosamente nós somos emocionais nós somos afetivos está tudo bem você precisa ter consciência da sua humanidade como é que eu saio disso primeiro entre em contato com a sua humanidade você pode ter se iludido você pode ter confiado demais você precisa de uma humildade para falar assim nossa as pessoas estavam certas e eu estava errado Jesus sabia que aquela mesma galera que estava dizendo maravilha maravilha é a galera que iria crucificá-lo ou melhor participar porque a galera não crucificou mas participar da crucificação todas as vezes que a galera queria o pessoal queria sabe chegou a hora vamos entronizar Jesus saia fora ele saia fora ele falou assim não isso não vai me iludir eu sei o que é o ser humano irmãos a gente está apaixonado demais para lembrar que o ser humano é só um ser humano a gente está impressionado demais para lembrar que o ser humano é só um ser humano a gente está tão aliviado por não ter de mandar mais na nossa vida que encontrou alguém que vai mandar que vai escolher que vai decidir para onde eu vou o que eu faço o que eu não faço qual é o Enem que eu faço qual é a prova que eu vou qual é a profissão qual é o ministério que a gente esquece o que é um ser humano então que nessa noite nós oremos para que Deus nos revele o que é um ser humano o ser humano não é o Cristo ele não é a luz ele não é a salvação ele não é o profeta ele é só um ser humano e eu sei do que eu estou falando aqui coisas muito graves podem estar acontecendo por causa da nossa dificuldade de reconhecer as pessoas como pessoas e não como ídolos e não como messias e não como deuses eu sei que a gente pode estar vendo coisas muito sérias então se você está de alguma maneira afetado por isso eu quero te convidar a pedir que o Espírito Santo fale com você agora para que haja convencimento que você não se você é uma parede que essa palavra bate e volta aliás você pode ser uma parede que precisa mas bate e volta porque você não está permitindo que Deus sonhe o seu coração olha para as suas gerações ou como você vê as pessoas ou como você deixa que as pessoas te vejam reconhecer a gente precisa reconhecer a nossa humanidade hoje as pessoas mais livres são aquelas que tem consciência de que são seres humanos seres humanos normais falhos pequenos que não são a luz que não tem luz de si mesmo que se tem alguma coisa é apenas uma mensagem vamos orar fique de pé no seu lugar se você crê que Deus está aqui peça a Ele Pai revela o meu coração peça ao Espírito Santo nessa noite Deus olha o nosso coração sonda o nosso coração sonda cada uma das nossas relações Deus eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos se existe pessoas aqui se contentando com as migalhas Deus a gente quer te confessar o Senhor que a gente foi capaz de pecar a gente passou por cima da tua palavra pra poder agradar alguém a gente magoou quem nos amava a gente brigou com todo mundo a gente passou por cima da nossa própria dignidade a gente quer te confessar também Pai tem um sentimento de posse no nosso coração e é sufocante é angustiante chega uma hora que começa a faltar chega uma hora que dói porque a gente está buscando em pessoas o que só Deus pode nos dar eu quero te pedir coragem pra acabar com isso porque acabar com isso vai doer muito parece que a gente vai perder o chão acabar com isso parece que a gente vai perder Espírito Santo de Deus olha o nosso coração eu não costumo fazer apelo não mas se você quiser oração vem aqui na frente é muito sério talvez você precise tomar uma atitude assim talvez você precise confessar que você não dá conta eu não quero emocionar você à toa eu só quero que venha realmente quem precisa e vir aqui talvez seja a última coisa que você quer fazer a gente fala venha quem quiser talvez a última coisa que você quer fazer é vir aqui na frente porque não é sobre o que você quer você quer continuar aí o que você quer ora o que você quer o que eu quero às vezes o que eu quero não tem nada a ver com Deus talvez você não queira vir aqui na frente mas é isso que você precisa fazer e aqui na frente não tem ninguém aqui na frente não tem o poder a resposta depositada na minha vida na vida de qualquer um de nós o que tem aqui hoje é a palavra de Deus Deus a gente não quer vir aqui na frente a gente queria ser diferente desde o dia que essa pessoa entrou na nossa vida a gente fica até com raiva porque conheceu a gente até tem ressentimento contra o Senhor por que o Senhor deixou a gente conhecer essa pessoa por que diabos por que raio como é que isso aconteceu como foi que isso aconteceu como é que isso passou a ser mais importante do que a palavra de Deus como é que isso passou a ser mais importante que os meus pais como foi que isso aconteceu eu quero orar por aqueles que até já terminaram aqueles que já se afastaram mas sentem vazio tristeza tristeza aí a respiração não vem pai e a gente se odeia por ter saudade a gente bate na gente mesmo por que que eu tenho saudade dessa porcaria a gente se odeia pai o que não vai levar a lugar nenhum Deus tem misericórdia em nosso coração diga ao Senhor que você não consegue sem ele diga ao Senhor que você não consegue porque você ama diga ao Senhor se o Senhor não me socorrer se o Senhor não me socorrer se o Senhor não me libertar eu não tenho força em mim mesmo Deus eu preciso tanto de Ti tanto de Ti 保ído n isso mas se o Senhor não me socorrer se o Senhor não me socorrer é porque eui哥